Fala galera, aqui é Saulo Catarino para o canal Estatifisco do nosso amigo professor Thiago Hoje trarei para vocês um detector de piscar de olhos Nesse detector estaremos treinando vários recursos que eu acredito que sejam úteis para que vocês façam dinheiro através do Python porque visão computacional é o que há de mais quente no mercado Então vamos começar aqui importando a biblioteca image, quer dizer, frompill image e image draw Esse módulo face recognition que nós utilizaremos, ele é parte, ele utiliza o delib na sua base Lá no link do gint hub estará disponível para vocês o link para instalar essa biblioteca, ok? Vamos salvar aqui como face.pi Importar o cv2 Numpy E esse daqui que é para podermos ter o cálculo da distância euclidiana Lembram? O quadrado do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa? Então Com importOS Não é para fazer isso com uma matriz ou com um vetor Aqui nós estaremos habilitando a nossa webcam VideoCapture 0 Que é o número do recurso da minha webcam Vamos criar aqui um 4 Que eu vou botar 1 E frame Agora nós vamos capturar o frame Cap.head Aqui nós capturaremos o frame Que foi invocado aqui Em cap Vamos dar invertida no No frame Porque vai estar espelhado Deixa eu ver aqui, espera aí Vamos criar um small frame Igual a frame Como a frame é uma matriz, lembre-se A gente vai pegar aqui e vai tirar A última coluna E aqui nós vamos captar as marcações Do rosto Do rosto Face recognition Ok, ok, chamamos o módulo Tá vendo? Face recognition Ok Face Land Max Small frame O que nós fizemos aqui? O que nós fizemos aqui? Esse frame aqui Vai passar pelo módulo face recognition E nós receberemos aqui uma lista Com as marcações do rosto Vamos fazer um teste? Vamos pegar primeiramente For face landmarks Para cada marcação Um face Deixa eu copiar e colar aqui Dois pontos Ou seja Para cada Para cada marcação Para cada objeto aqui dentro Nós Faremos um loop Frame É igual Hum Vou botar aqui frame Só para ter controle na minha cabeça Pio é igual Pio image é igual Image ponto Vamos pegar a imagem Fazendo um formato de Open CV Tá vendo? E passando para o formato do Do Pio Ok? Aqui ó From array Quer dizer o que? Que através dessa matriz de imagem Vai convertendo Um objeto de imagem Da biblioteca Pio Hum Pio image Vamos botar aqui D D igual Image Porque nós vamos agora Traçar alguma landmark Para testar Na imagem Pio RGBA Porque Tem transparência Essa é de alpha Transparência E agora a gente vai traçar Uma linha Do queixo Vamos fazer a linha Do queixo Aqui como é RGBA 250 255 255 Ou seja, vai ser branco Com uma transparência Certo? Vou ter aqui Aqui não é Parênteses Tá certo Vamos ver isso Vamos ver como é que fica isso Eu não contei, peraí 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Que tá no formato de imagem Que tá no formato de imagem Da biblioteca Pio Tá vendo? Image Ó Aqui eu converti Para esse formato E aqui eu vou reconverter Para o formato do OpenCV Tá bom? Hum Image É igual Vou ajustar as cores 2 Porque o formato de cor é diferente 1, 2, 4 E vou Habilitar aqui Ó Vídeo 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 Fcv2 Image Link 1 E se a gente apertar o Q Saiu Pronto Vamos rodar isso Python 3 Ah Facebook Opa Opa Peraí Ah tá Image É igual Image Olha aí Esse aí mais rápido do que escrevi Vamos ver Olha a velocidade Que maravilha Ah Peraí Tem que chamar aqui tudo Vamos botar a rotina Vamos lá Vamos lá E agora sim ó Tá vendo? A gente fez a marcação do queixo Ok? Apertar o Q aqui Pum E nós fizemos TIM Então a nossa ideia é criar um detector De Piscar de olhos Então a gente vai fazer Não precisava tirar né? Orelhudo Vamos colocar aqui Left Eye Vamos copiar Vamos botar olho direito Certo? Vamos ver Vamos ver Dos nossos olhos Então O que? Para sair Clear Ah Então agora a gente precisa pegar a parte de baixo dos olhos Para poder calcular a distância Olho fechado tem uma distância Olho aberto tem outra distância Então Bottom Right Ou seja, a parte de baixo do olho direito Ops É igual acesso Atro For o oc thread Um Ops spielen Certo Ops Eta ferro É Right Eye Ódio direito E vamos pegar um zero e também vamos pegar a parte de cima de baixo a outra metade deixa eu ver, é vai virar uma lista, isso mesmo, vamos copiar isso aqui top já é 5, como que eu sei isso? eu fiquei horas testando eu não consegui achar no dia que eu conheci essa biblioteca o manual e depois que eu explorei a sala todinha que eu fui encontrar o manual da biblioteca, aqui a gente vai fazer a mesma coisa para o olho esquerdo, então vou pegar isso aqui, vou substituir o que estiver a direita para a esquerda left aqui ops left copiar é 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 Agora a gente já tem os valores, certo? Vamos botar aqui para dar um print para a gente ver esses valores Print Vai mostrar A posição Num plano cartesiano X e Y De cada elemento desse Ok? Vamos ver aqui Está vendo? A posição dos meus olhos Isso aqui é X e Y De cada elemento Se eu mexer Saiu da imagem Está vendo? Porque meus olhos estavam fora da imagem Pois bem, clear Conseguimos Então aqui nós temos os valores Certo? Agora o que a gente precisa fazer É descobrir a distância Da parte de baixo Com a parte de cima E para isso nós vamos usar O módulo Euclidian Que vai dizer Alguém está tentando me chamar no Skype Eu não posso atender agora Igual Fez Landmarks Não, isso aqui eu já fiz Espera aí Blink Olho direito É igual É igual Blink Extence Euclidian 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 Bottom Right Parte de baixo Certo? Eu vou fazer a mesma coisa Que para a esquerda Onde é? Direita Vira esquerda Certo? Vamos dar um print nisso Vamos ver a distância O que a gente fez aqui? Nós pegamos e calculamos a distância dessa matriz Um dos elementos da matriz Blink Print A distância do olho direito E a distância do olho esquerdo E assim a gente vai saber Qual é a distância do olho aberto A distância do olho fechado E vai botar Olha, se tiver com esse valor Está aberto Se tiver com esse valor Está fechado Vamos lá Ah tá É porque está com I Perdão É com E Agora sim Vamos ver Ó Está lá A distância de cada olho Está vendo? O olho aberto está mais ou menos O que? 11, 14, 12 Olho fechado Menos de 10 Então a gente pode botar o limite em 11 Menos de 11 está fechado Mais de 11 está aberto Certo? Vamos criar agora If Blink Right Maior que 10 É isso aqui Menor Aqui left Left menor Certo? O que a gente fez aqui Se o olho direito Estiver mais do que 10 Está aberto Print Print Não vou botar print nada Se o olho maior que 10 Faz nada Vou colocar aqui Só se for menor Espera aí Isso Mostra de escola Mostra de escola Ih, rapaz Está inventado errado aqui Se dá seu desculpa Vamos lá If Aqui print Vamos botar primeiro aqui Vou importar já está lá em cima OS System Para limpar a tela Clear Aqui print Piscou O olho Não, direito Certo? Copia Esquerdo Vai, ouviu Tem alguma coisa errada aqui Que eu não estou conseguindo entender Ah cara Aqui Nossa Esquece isso Blink Left Bottom Left Ah Aqui Achei o erro Poxa Pronto E Vamos lá Opa Deixa eu ver Sim Agora foi Agora foi bonitão Escolho direito Ó Ó Olho direito Olho esquerdo Deixa eu ficar aqui Pera aí na frente Aqui direitinho Ó Olho direito Cadê o olho direito? Olho direito? Cadê o olho direito? Esse negócio aí Não ficou Vou ter controle do que está acontecendo aqui na 15 foi o esquerdo filhão porque eu não sei fechar o olho direito sem fechar o esquerdo é isso galera essa é nossa aula enrolada mas saiu tá lá no github o link espero que vocês curtam